Bom pessoal, agora para o desafio dessa semana, nós vamos utilizar uma atividade de levantamento. Só que o levantamento hoje vai ser um levantamento de manchete. A gente tem o alvo na parede ali e o nosso objetivo é acertar uma manchete dentro do alvo. E vamos colocar aí para o desafio, tentar acertar umas 5 vezes seguidas e se errar, acertou a primeira, acertou a segunda, errou, volta para o zero e recomeça para tentar fazer esse levantamento no ponto correto. Eu vou começar fazendo o lançamento para o alto, vou deixar a bola pingar no chão e vou tentar fazer o levantamento. Posteriormente, vou pedir para o professor me ajudar, ele vai lançar a bola e sem deixar a bola cair eu vou tentar fazer a mesma coisa. Se você estiver sozinho, você pode fazer o lançamento para você mesmo. Se tiver alguém para te ajudar, aí pede para a pessoa lançar para você. Vamos lá? Um. Bom, vou pedir agora para o professor Leonardo me ajudar, ele vai fazer o lançamento da bola para mim e eu vou rebater essa bola sem deixar ela pingar no chão, tá bom? Bom, pessoal, tentem fazer esse exercício. Tentem acertar ali as 5 vezes, ou vocês lançando, ou alguém lançando para vocês. Treinem bastante essa atividade, que vai ser uma atividade muito boa para vocês melhorarem o levantamento de manchete. E se conseguirem fazer, podem marcar a Prefeitura de Indeatuba e vejo vocês na próxima aula. Tentem acertar ali as 5 vezes, que vai ser uma atividade muito boa para vocês. Tentem acertar ali as 5 vezes, que vai ser uma atividade muito boa para vocês. Tentem acertar ali as 5 vezes, que vai ser uma atividade muito boa para vocês. A CIDADE NO BRASIL